Olá meninas e meninos, o que acharam do vídeo de quarta-feira, o anterior a esse? Fala aí pra mim, deixa aqui no comentário, se você gostou, não gostou, quer vídeos mais assim só com cabedal ou com flor, vai me dando aí sua sugestão. Meninas, vamos fazer essa flor aqui, olha que coisa linda, rapidinha, tá? Não é difícil não, é rapidinha. Eu tenho aqui no canal a flor estrela, que é diferente dessa, do miolo, da maneira de fazer aqui por dentro, é diferente, tá? Então vamos aprender esse modelinho aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não, vai aqui embaixo rapidinho, a gente te espera. Vai aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho com todas as, pra você ter todas as notificações, tá certo? O meu blog, vai lá no meu blog, segue o meu blog, que todos os vídeos que eu posto aqui, vai direto pro meu blog. Então lá você tem todos eles num local só, você não precisa estar procurando, você quer um modelinho? Vai lá, vê lá, tem 200 e poucos vídeos, acho que 268, alguma coisa assim. Vai lá pra você ver quanto vídeo lindo que tem lá, maravilhoso. Aí você dá uma forcinha, clica aqui em curtir o vídeo, dá o like pra ajudar o canal, deixa seu comentário, um coração, qualquer comentário vai ajudar, tá? E se você quiser se tornar membro, é só clicar ali, seja membro e tem os benefícios de ser membro, tá certo? Eu tô 7,99 e ajuda demais. Bom, meninas, vamos precisar... Ah, e aqui embaixo, na descrição, tem todas as minhas redes sociais, lá no Instagram, celestibarbosa.oficial. Me segue lá que tem muitas novidades, tá? Ó, vamos precisar. Pérola 10, pérola craquelada número 10, pérolas 4 e 3, eu tô usando a branquinha. Tá? Ó, o nylon, eu vou usar o 0,30, tá? Bom, porque se não, conforme a gente for passando essas pérolazinhas número 3, ele quebra. Já coloquei aqui na minha agulha. Uma agulha só, gente. Não vou fazer com duas hoje, não. Vou pegar a pérola 4, vou colocar 7. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pérolas, ó. Peraí, sete pérolas, ó. Três, seis, sete. Eu vou fazer assim, eu tô saindo aqui, vou vir por trás delas e vou passar por dentro de todas elas, tá? Vou fazer um reforço aqui. Ó, encontrei os dois nylons aqui, tá vendo, ó? Dei, contornei todas, aí vou puxar, puxar. Aqui, ó, quando o nalho estiver menorzinho, você vem aqui e dá um nó. Dá uns três nozinhos aqui, tá? Ó, dois e três. Três nozinhos. Aí, aqui, esse menorzinho, você pode passar por uma pérola aqui, só pra ele ficar com um espacozinho aqui pra não... Esse outro da agulha. Esse da agulha aqui, ó. Um veio pra cá, um nylon, tá? O outro a gente vai passar aqui por dentro. Só não puxe muito pra esse nozinho não entrar dentro da quatro. Senão, quando você vier fazer o trabalho aqui, ele vai obstruir o buraquinho da pérola quatro. Você não vai conseguir trabalhar. Esse nylonzinho menor, a gente corta. Só um minutinho. Agora, deixa eu pegar só esse coisinho aqui, que eu vou pegar umas pérola, as dez e vou botar aqui, que fica mais fácil da gente trabalhar. Ó, estou aqui, ó, tá vendo? Vou pegar uma número quatro, ou uma número três, uma dez e uma número três. Ó, três, dez e três. Puxei. Ó, eu tô saindo daqui dessa pérola pra frente, ó. Vou fazer assim, vou colocar aqui, não vou passar na três, na primeira três, ó. Essa três aqui eu não vou passar, vou voltar na dez e na três. E vou passar pela próxima número quatro, ó. Vou passar na dez, na três e na próxima quatro. Vou puxar. Aí, ó, ficou assim, tá? Agora aqui, de novo, eu vou repetir isso aqui até dar a volta toda, tá? Uma pérola três, uma dez e uma três. Três, dez e três. Aí, ó, não passo pela três, passo só pela dez e pela três aqui. E passo pela quatro, seguinte. Eu vou fazer isso em toda a volta aqui e já volto. Ó, cheguei aqui no último, tá? Botei a três, a dez e a três, não vou passar na três primeiro aqui, vou passar na dez e na três e vou passar na próxima quatro aqui, que vou sair embaixo da dez seguinte, ó. Tá? Ó, aí aqui, vou colocar sete pérolas número três. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, dois, sete pérolas número três, tá, ok? Ó, tô aqui embaixo dessa pérola. Vou subir aqui, vou passar por dentro dessa três que tá aqui em cima dela, ó. Puxei. Agora, eu vou colocar seis. Seis pérolas número três. Três, três, quatro, cinco, seis. Seis pérolas. Na primeira eu botei sete, agora eu botei seis, tá? Aí, vou vir aqui, ó, na penúltima pérola número três, vou entrar nela e passar pela próxima número quatro. Vou puxar. Aí, vai fazer esse desenho aqui, ó. Vou fazer mais uma vez, tá? E aí, diz aí pra mim, o que você tá achando dos vídeos? Gostou de ter voltado? Que eu demorei, né, meninas? Nossa, muito enrolada eu. Quero abraçar o mundo com as pernas, é isso que dá. Ó. Três, seis, sete. Sete pérolas número três. Estou aqui embaixo, tá vendo? Tô aqui. Vou vir aqui em cima nessa pérola três e vou entrar. Vou pegar seis pérolas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pérolas número três. E vou vir nessa última aqui, ó. A penúltima aqui, antes de entrar, vou entrar nela e passar na próxima quatro. Puxei. Aí, já vai, ó. Você ajeita, já faz o desenho, tá bom? Eu vou fazer em todas elas e já volto. Aqui, gente. Cheguei no último, botei sete. Agora, eu vou pegar, botei seis já na agulha. Vou pegar a última, número três, e passar pela próxima, número quatro. Certo? Puxei. E você vem aqui e ajeita direitinho pra ele ficar bonitinho, tá? Ó, a florzinha tá ficando assim. Aí, olha aqui. Nós estamos aqui embaixo dessa pérola. Nós vamos passar por essa, número três, aqui, ó. Ok? Ó, puxei. E vamos subir em todas essas, número três aqui, até chegar naquela primeira, lá em cima. Tá? Ó. Ó, vamos passar por dentro dessas aqui. E, ó, vamos chegar nessa aqui. Naquela que a gente botou primeiro, tá? Nessa aqui. Ok. Agora, eu vou botar pernas craqueladas aqui. Tá vendo aqui? Nós vamos colocar uma, número três, Três, uma número três, uma número três, e uma craquelada, e uma três. Ó, três craquelada e três, tá? Tá vendo? Nós estamos saindo em cima dessa aqui, vamos passar por dentro dessa aqui, ó. É aquela primeira que a gente colocou, tá? Vamos passar e, ó, vai encaixar aqui. Vamos fazer em toda a volta isso. Uma, número três, uma craquelada e uma número três. Estamos aqui, vamos passar pela próxima aqui. Mais duas, número três, uma número três, uma craquelada e uma número três. Estamos aqui, vamos passar pela próxima. E vamos fazendo essa voltinha aqui, tá vendo, ó? Essa aqui, número três, craquelada e a número três. E passamos pela próxima. Uma, número três, uma craquelada e uma, número três. Passamos pela próxima. Uma, número três, craquelada e uma, número três. Às vezes, eu não sei se com vocês vem assim, ó. Algumas, não sei se dá pra vocês verem, que é tão pequenininha aqui, quebradinha. Aí, o que que eu faço? Vem umas que vem pelo meio assim, né? Aí, eu tiro essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu venho com alicate aqui, que isso aqui vai ficar feio no trabalho, né? Ó, se eu tiro essa parte aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, ao vivo, com vocês, ó. Aí, vem aqui e junto, ó. Tá vendo? Já ficou perfeita. Aí, essa aqui, eu jogo fora, eu elimino, tá? Porque vai ficar quebrada, eu elimino. Essa aqui, eu deixo, que às vezes aparece outra, que eu queira, que dá pra consertar, né? A gente não pode ter desperdício de nada, né? Ó, passei pela próxima. Voltando à nossa aula aqui. Foi só um... Eu vi que ela tava quebradinha ali, pra ver, né? De repente, a pessoa não sabe como é consertar, e acaba jogando fora, e dá pra consertar. Uma número 3, uma 10, e uma número 3. Ó, aqui é a última, né? Eu vou passar por dentro dessa aqui do meio, e por dentro da próxima número 3. Ok? Puxei. Ó. Aí, aqui... Deixa eu tirar isso aqui, pra não atrapalhar. Vou colocar 6 número 3. 1, 2, 3... 4, 5, 6. 6 número 3. Puxei. Ó. Vou puxar essas duas últimas aqui, pra você ver. Vou só uma. Aqui, ó. Tá vendo? As duas últimas ou duas primeiras, né? Essa aqui eu não passo. Vou passar nessa segunda aqui, ó. Voltar nela, puxar. Aí, você segura ela e vai puxando, pra ela ficar bem... Firmezinha aqui, ó. Vai puxando. Puxei. Agora, eu vou colocar 4. 1, 2, 3, 4. Ó. 4 pérolas número 3. Gente, dá uma nota aí. De 1 a 10. Como é que tá sendo essa aula aqui? Eu preciso de um retorno de vocês, ó. Vou passar por dentro dessas 3. Número 3 seguinte aqui, ó. 1, 2, e 3. Tá vendo? Essas 3. Puxei. Vou fazer isso em todas... Menos em uma. Na última, você não faz. Faz só nessas aqui. Nessa última, você não faz. Eu já volto. Ó. Cheguei aqui no penúltimo, tá? Nesse aqui, você não vai fazer nada. Já coloquei as 4. Vou passar só na primeira. Pérolazinha aqui. Só na primeira, tá vendo? Puxei. Vou botar aqui no verso pra você ver. Vou voltar aqui na 4. Na 10 e na 3. Tá vendo? Pra ir pro miolinho. Vou pegar uma craquelada. Aí, aqui, ó. Tá vendo a direção? Aí, eu vou entrar nessa 3 e na 10. E sair aqui em cima. Vamos encaixar direitinho aqui. Pra ela não ficar... Ó. Você vai puxar ela bem firmezinho. Tá vendo? Na hora de costurar no seu chinelo... Peraí, deixa eu acabar. Aí, aqui, você vem, ó. Entra aqui. Dá um nó. E vem, entra. E dá um, dois. E puxa. Aí, depois entra pra cá. Só pra sumir com o nylonzinho, tá? A primeira florzinha está pronta. Ó. Deixa eu só falar aqui. Na hora de você costurar, você costura essa aqui. Não, mas... Ó. Se você... Peraí. Quando a gente faz, aí fica assim. Né? Você vai fazer o seguinte. Você vai costurar esta aqui e no meio. Essa do meio aqui, você costura. Eu aconselho, né? Porque ela dá uma firmeza na flor. Que ela fica firminha ali. Então, ó. Agora, a gente vai fazer a outra pra gente encaixar aqui pra ficar a flor dupla. Os primeiros passos das brancas, você vai fazer igualzinho, tá? Você vai repetir a mesma coisa que a gente fez na outra. Eu vou fazer aqui e já volto. Ó, meninas. Fiz o mesmo passo a passo que eu fiz essa aqui, tá? Se você se enrolar, volta um pouquinho o vídeo lá no começo e veja como é que faz assim, tá? É a mesma coisa. Aí, aqui eu vou pegar, ó. A mesma coisa que a gente fez na outra. Uma 3... Uma 10... Uma 3... Estou aqui e vou passar por dentro dessa aqui, tá? Eu vou fazer isso em toda a volta e só não vou fazer na última. E já volto. Ó, aqui, meninas. Cheguei aqui no último, tá? Fiz... Aqui eu não botei. Aqui eu vou botar, ó. Uma, número 3... Vou pegar a florzinha que eu tinha aprontado primeiro. Lembra que a gente não fez o acabamento aqui? Vou passar por dentro dessa craquelada. Vou botar mais uma, número 3. E, ó. Puxa. Vou passar aqui por dentro dessas duas. Aí, você vai puxar e vai unir as duas florzinhas, ó. Tá vendo? Já estão unidas. Aí, aqui, a gente vai fazer o acabamento. A mesma coisa que eu fiz nessa, eu vou fazer naquela. Vou colocar 6 pérolas, número 3. 6 pérolas, número 3. Vou... Não vou voltar na primeira, vou voltar na segunda. Puxar, puxar, puxar. Aí, você segura aqui a pérolazinha, número 3, pra ela poder dar uma firmeza, tá? Aí, agora, você coloca mais 4. Uma, duas... Três, quatro. E vamos passar pelas três próximas aqui. Ó, pelas três próximas. Puxei. Fiz o primeiro. Eu vou fazer em todas elas e já volto. Ó, cheguei aqui no último, coloquei as 6, já voltei. Agora, vou botar últimas 4, tá? Aí, ó, vou passar por dentro. Vou botar aqui do inverso, pra vocês verem. Vou passar só por uma, número 3. Puxei. Vou entrar na 10 e na 3, e vou lá pro miolo. Peguei a craquelada, pra gente fazer o miolinho dela. Ó, estou aqui, aqui. Vou passar nessa aqui, ó. Pela 3 e pela 10. Puxei. Aí, você vem aqui, ajeita ela direitinho. Vem com a sua agulha aqui. Acerta ela bem direitinho, tá? Aí, você vem aqui, ó. Você puxa. Dá um nó. Aí, vem novamente, e dá uma, duas voltas. E puxa. Pera aí, que o nó veio pro lado errado. Ó, aí você puxa bem, depois volta aqui, pra sumir com o naiva. E está pronta, nossa florzinha dupla, de duas cores. Ó. Aí, você pode fazer, ó. Deixa eu mostrar aqui. Você pode botar ela aqui em cima, e fazer a trama aqui. E as minhas clientes gostam mais aqui, porque aqui, ela diz que fica batendo no dedo dela. Não que vá machucar, nada disso, tá? Mas, que incomoda. É um incômodo que as minhas clientes têm. Então, eu comecei a colocar só do ladinho, assim. Mas, você pode colocar aqui, ou do ladinho. Aí, você que sabe. Pode fazer também ela de manta de strassi, e aplicar ela, sem problema nenhum. Tudo combina. Tá bom? Qual a nota que eu mereço aí, por esse vídeo? Dá aí, nos comentários, tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijos. Beijos.